Erika, baby Eu vou-te sair Sei que vocês não estão preparados Algumas coisas Outras coisas Bom trap Um corpo sensual fora do normal Lábis de morango Eu quero beijar, eu quero tocar Você faz um homem enlouquecer Você faz tudo acontecer Nos sonhos de um homem Você é perfeita Mas pra mim Você é o gênio do mal Você é carta fora do baralho Você é carta fora do baralho Você é carta fora do baralho O corpo sensual fora do normal Lábis de morango Eu quero beijar, eu quero tocar Você faz uma mulher enlouquecer Você faz tudo acontecer Você faz tudo acontecer Nos sonhos de uma mulher Você é perfeita E pra mim Você é o gênio do mal Você é carta fora do baralho 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 Obrigado.